Nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, que está na Escola do SESI de Três Lagoas e tem informações pra gente a respeito de um evento importante que vai acontecer. Israel Espíndola, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, estou aqui na Escola do SESI, aqui em Três Lagoas, com uma turma muito especial, viu, Ana? Estou até impressionado aqui, em primeira vista, que é o curso de robótica. Jovens, crianças e adolescentes que estão aí estudando sobre robótica. Sobre esse ensino de robótica, eu vou conversar com a professora Bruna, pode me corrigir se eu estiver falando errado, do curso de robótica. Mas como é que é essa metodologia para essas crianças e adolescentes, já que estou vendo aqui vários jovens de todas as idades. Bom dia, novamente. Bom dia. Bem, aqui na Escola SESI, nós temos, durante o ano letivo curricular, aulas de robótica semanais, seja por meios físicos, como plataformas digitais. Nós pegamos alunos desde o sexto, desde o oitavo, nono, até o ensino médio, e eles têm acesso a essa metodologia, né? No final do ano, como a gente pode ver agora, nós temos um torneio, que no caso eles estão hoje treinando para isso. Agora, professora, esses jovens, esses adolescentes, onde é que eles vão aplicar robótica na vida deles? E qual que é a carreira que eles almejam aí, diante da vida? Bem, as carreiras, as portas estão abertas todos os dias, né? Cada ano nós vemos novas profissões surgindo, e as capacidades que eles adquirem, tanto nas áreas de programação, de montagem, seja no futuro numa engenharia, seja em outras áreas que demandem, porque assim, não é somente o projeto do robô. Eles pesquisam temas relacionados às propostas que são feitas anuais. Então, nós temos um projeto de pesquisa, nós temos todos uma questão de como se comportar em grupo, como se comportar entre as pessoas, e isso vai acarretar nas suas profissões, a saber lidar um com o outro, e outras habilidades que eles precisam adquirir, não somente na área física, na área da sua profissão. Bom, nós estamos vendo aqui adolescentes de várias idades. a partir de quantos anos eles já começam a ter esse contato aí com a robótica? Aqui na escola, desde o pré, eles já têm contato. O que vai diferenciar é o material que eles utilizam. Então, desde o infantil, no caso, a parte infantil, quando eles entram, já tem um material mais simples, e ele vai avançando até chegar no ensino médio, onde a gente já tem outros mecanismos, outras ferramentas, assim, mais sofisticadas, inclusive. Então, todo esse período eles conseguem ter esse acesso. Agora, professora, na vida dessa criança, desse adolescente, quando ele já tem essa introdução sobre a robótica, o que muda? Bem, como eu comentei, nós temos alunos, às vezes, que chegam aqui tímidos, que chegam aqui com vergonha, sem saber expressar, e como que eles mudam no decorrer desse tempo? Nós temos alunos que saem daqui líderes, eles vão para eventos fora da cidade, fora do Estado, então, isso tudo muda a forma com que eles encaram a vida, encaram a tecnologia, encaram os desafios que eles enfrentam, e muda realmente o que eles são, né? A gente consegue ver esse acompanhamento de alunos que entram pequenos e saem daqui grandes líderes. Tá certo, professora. Muito obrigado pela sua formação. Pois é, Ana, nós falamos agora sobre a robótica, e agora nós iremos falar sobre este evento que acontece amanhã no shopping aqui de Três Lagoas, onde é um aquecimento para este torneio. Sobre este assunto, agora eu converso com o Klesme, que é o diretor aqui da Escola do SESI. Como que vai funcionar aí esse esquenta aí para este torneio? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Esse esquenta, então, ele aconteceria exatamente no dia do torneio aqui na escola, mas a gente acabou fazendo esse desmembramento para que toda a população da cidade de Três Lagoas pudesse prestigiar e observar, participar com os alunos nesse processo de treinamento que acontece agora no dia 27, né? Na verdade, amanhã. E depois, no dia 1º, eles terão a competição mesmo aqui dentro do colégio. A comunidade toda também está convidada para participar. Kles, então, amanhã, então, é uma vitrine para que as pessoas possam conhecer mais sobre a robótica. A partir de que horas esses alunos estarão lá no shopping, lá fazendo esse esquenta? A partir das 17 horas da tarde, os nossos alunos já estarão lá fazendo os seus treinamentos, né? E o evento vai se estender até as 10 horas da noite, às 22 horas. Bom, muita gente já está se preparando já para o ano letivo de 2022, que já estamos praticamente no final de novembro, início de dezembro. Pais que têm seus filhos que queiram já aproveitar e fazer a matrícula na escola do SESI, como é que funciona, quando que abre, enfim. Nós estamos com uma equipe amanhã no shopping também, essa equipe vai dar todo o apoio, todo o suporte, né? Porque as nossas matrículas estão abertas, inclusive os nossos processos também de seleção para gratuidade estão acontecendo. Então, nós convidamos toda a comunidade, né? Se puder dar um pulinho no shopping, poder se interar um pouco mais sobre as nossas metodologias, sobre a nossa proposta pedagógica, aquilo que nós temos para oferecer, vocês vão poder ver em loco os nossos alunos se desenvolvendo, aplicando o pensamento lógico, computacional, né? A proposta desse evento é justamente na área de transporte, na área de transporte de cargas. Então, como os nossos alunos podem contribuir com aquilo tudo que eles desenvolvem ao longo do ano para propor melhorias para as cidades, para que sejam cidades inteligentes e isso possa tornar também as cidades mais produtivas, né? Agora, Clésio, nós da imprensa sempre acompanhamos aí as pessoas querendo trabalhar na indústria, pedindo emprego na indústria, mas, no entanto, não tem a formação, ou seja, não é apta para a mão de obra. E a escola do SESI, nesse curso, tenta já fomentar esse jovem desde pequeno, já ter esse olhar, ou seja, para trabalhar na indústria? Exatamente. Nós dizemos que nós temos isso no DNA da proposta pedagógica do nosso colégio, né? A nossa intenção é que o aluno, ao longo de toda a educação fundamental, os anos iniciais, anos finais e ensino médio, possa estar voltado para as necessidades do mundo do trabalho. Não necessariamente no campo da atuação, mas também no campo de pesquisa e já pensando na escolha profissional, no desenvolvimento das competências necessárias para futuramente, pós-egresso da universidade, poderem atuar com mais propriedade no mercado de trabalho. Então, o aluno, com isso, já vai podendo fazer suas escolhas no âmbito profissional. Então, ele tem toda a educação básica para se preparar, para conhecer as necessidades do mercado, do mundo do trabalho e também da indústria. Então, a nossa parceria com a indústria, ela é fundamental, porque essa é a função do SESI. Serviço Social da Indústria é olhar para as necessidades da indústria e poder contribuir com a formação desse aluno, que vai ser o funcionário, o profissional do futuro que a indústria vai precisar. Clésio, então, para a gente fechar a nossa entrevista, faço o convite, então, para as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo na cultura FM também, para ir conhecer um pouco mais sobre robótica e também, claro, conhecer um pouco mais sobre o ensino da escola do SESI amanhã lá no shopping. Então, nós da escola SESI estamos convidando todos vocês para amanhã, às 17 horas, estarem no shopping de 3 de agosto, prestigiando os nossos alunos, conhecendo um pouco mais da nossa proposta pedagógica e do envolvimento dos nossos alunos com o pensamento computacional, com o pensamento tecnológico, sempre buscando inovações para a nossa sociedade. Porque a nossa intenção é justamente essa, formar o sujeito do século XXI. Tá certo, Clésio, muito obrigado pelas informações. Então, tá aí uma ótima oportunidade de acompanhar aí de perto sobre a robótica e, claro, conhecer mais também aí sobre os fundamentos e a metodologia da escola do SESI. Ana? Então, tá aí uma ótima oportunidade de acompanhar aí de perto da escola do SESI.